Música Nesta segunda-feira foi lançada na LERJ uma frente parlamentar em defesa dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias. O objetivo do grupo é fortalecer o movimento contra a precarização do trabalho dos agentes que enfrentam uma luta pela valorização profissional. São eles que atuam nos serviços de atenção básica e prevenção de doenças e são os responsáveis pelas visitas domiciliares relacionadas à saúde da população. A cerimônia contou com a participação de diversos representantes sindicais e com os agentes de municípios como Mangaratiba, Arraial do Cabo, Belfor Roxo, São Gonçalo, São João de Meriti, entre outros. Durante o encontro, o presidente da frente, deputado professor Josemar, prometeu fiscalizar as prefeituras do estado em relação aos regimes de contratação desses trabalhadores, ao não pagamento do piso salarial, hoje fixado em dois salários mínimos, e também averiguar algumas denúncias junto ao Ministério Público em relação ao fato de algumas prefeituras terem recebido os repasses do governo federal e não estarem repassando para os trabalhadores. Outro objetivo da frente também vai ser garantir o recebimento dos equipamentos de proteção individual aos agentes comunitários. Eles não são respeitados em diversas leis. Não são respeitados na lei nacional que fala dos dois salários mínimos, não são respeitados nas suas condições de trabalho, têm uma precarização do seu serviço porque vários são mandados embora quando fizeram trabalhos seletivos, e essa frente vai cuidar de fiscalizar efetivamente as condições desses trabalhadores nos diversos municípios. Com o slogan, chegou a hora de cuidar de quem cuida de gente, os agentes comunitários lotaram o auditório do edifício Lúcio Costa. Falaram sobre a importância de ter uma representatividade dentro do poder legislativo para continuarem a lutar por seus direitos e pediram ajuda em prol da aprovação de uma proposta de emenda constitucional que tramita no Congresso, considerada fundamental para o futuro dos agentes, já que é essa PEC que garante uma aposentadoria especial, recebendo o teto do piso salarial e maior segurança em relação aos regimes de contratação. Nós somos uma categoria que recebe as suas verbas laborativas, as verbas de trabalho da União, e nem sempre é repassado na sua totalidade para a categoria. Nós temos direito à insalubridade, nós temos direito ao piso salarial, que é de dois salários mínimos, e é isso que a gente cobra aqui na LERJ, a gente cobra aqui na LERJ, e agora com a frente parlamentar, que a gente tem um instrumento que nos ajude a cobrar entre os gestores dos nossos direitos. Essa PEC é o que vai garantir a integralidade, ou seja, que esses profissionais levem para a sua aposentadoria o piso vigente, conforme as suas atualizações, e também que garanta a paridade com os servidores que estiverem na ativa. Essa PEC vem para desprecarizar e garantir que esses trabalhadores sejam contratados, conforme os parâmetros da Lei nº 11.350, e os novos contratados, e garantir que os que já estão no município, que já existam, consigam também ter acesso a esse vínculo, de maneira desprecalizada. Um grupo de trabalho formado pelos parlamentares que vão compor a frente e os agentes comunitários deve ser criado para formalizar as visitas de fiscalização às prefeituras, e também organizar o movimento em relação às demandas da categoria. O que nós vamos estar construindo? Nós vamos estar construindo um GT dos parlamentares, junto com os movimentos sociais, e vamos estar também fazendo diversas atividades que são importantes aqui nesse momento para garantir que o direito à saúde seja efetivo.